Tão contente quanto triste, Tanto riso como pranto, Essa noite em mim se existe, E se lágrimas caíssem, Se lágrimas existissem, Bem maior seria o canto. Gira o mundo, me deixa esquecer, Esse amor que você fez de novo morrer, Roda a terra que o tempo que passa, Vai mostrar-me a graça de viver, Canta criança, devolve a esperança, Que um dia com mãos de criança perdi, Brilha a sol, manda a chuva ir embora, Nas horas de chuva que um dia sofri, Gira o mundo, me deixa esquecer, Esse amor que você fez de novo morrer, Roda a terra que o tempo que passa, Vai mostrar-me a graça de viver, Canta criança, devolve a esperança, Que um dia com mãos de criança perdi, Brilha a sol, manda a chuva ir embora, Nas horas de chuva que um dia sofri, Pra frente! Gira o mundo, me deixa esquecer, Esse amor que você fez de novo morrer, Porque você fez de novo morrer, Roda a terra que o tempo que passa, Vai mostrar-me a graça de viver, Canta criança, devolve a esperança, Que um dia com mãos de criança perdi, Brilha a sol, manda a chuva ir embora, Nas horas de chuva que um dia sofri, Brilha a sol, manda a chuva ir embora, Das horas de chuva que um dia sofri, Brilha a sol, manda a chuva ir embora, Um dia com mãos de criança perdi, Brilha a sol, manda a chuva ir embora, Legenda Adriana Zanotto